Olá, eu estou de máscara devido à Covid-19, mas como aqui no estúdio estamos respeitando as regras de distanciamento social, eu posso retirar minha máscara para falar melhor com vocês. Primeiro, eu vou higienizar minhas mãos com álcool 70, retirar a minha máscara e higienizar minhas mãos novamente. Olá, eu sou a Alicia, faço parte da Rede Municipal de Educação em São José dos Campos e hoje, na nossa aula de Ciências para o quinto ano, nós vamos aprender sobre instrumentos ópticos. Essa aula foi elaborada por mim, por Antônio Ribeiro, Maggie Silva, Márcia Lira e Rosemary Mercês. Mas o que são instrumentos ópticos? Vocês já ouviram falar? Tenham ideia do que seja? Eles são instrumentos capazes de captar, ampliar ou reduzir imagens. Eles são construídos para auxiliar a visualização daquilo que seria difícil ou até impossível enxergar sem eles. E onde são utilizados os instrumentos ópticos? Eles são utilizados no nosso cotidiano, para permitir, facilitar e aperfeiçoar a visualização de determinados objetos. Desde coisas que são extremamente pequenas, como uma bactéria, até coisas que são enormes e que estão bem distantes da gente, como outros planetas. Bom, o que nós utilizamos para enxergar é o olho. Quando o olho humano é saudável, ele é capaz de ver muita coisa. Desde coisas bem pequenininhas, como formigas, por exemplo, até coisas que são muito grandes, como a lua. Mas, nem tudo é possível enxergar usando só o nosso olho. E é aí que surge a necessidade de ter instrumentos ópticos. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de instrumentos ópticos. Nós temos a lupa, o microscópio, o binóculo, o telescópio, o óculos e etc. E agora nós vamos conhecer alguns deles. Bom, nós temos a lupa. As lupas são feitas com lentes e elas podem ser chamadas de microscópios simples. Elas são usadas para ampliar as imagens de objetos que estão próximos da gente. Por exemplo, se você abre ali o seu cereal, você consegue observar as formiguinhas que estão ali. Mas, se você usar uma lupa, você vai conseguir ver a formiga como se ela fosse muito maior e com muito mais detalhes. Bom, nós também temos um microscópio. Ele também consegue ampliar a imagem de objetos bem pequenos. Mas, ele possui uma capacidade de ampliação muito maior do que a lupa. Ele tem dois locais com lente. Aqui, tem uma lente e é onde nós colocamos o objeto que nós queremos observar. E aqui, na parte de cima, há outras duas lentes, onde nós colocamos o olho para poder enxergar. Por exemplo, você consegue olhar e ver uma barata. Mas, com a ajuda de um microscópio, a gente consegue ver sua perninha, que tem uma espécie como se fosse um pelinho. Você conseguiria ver isso só com o seu olho? Não. É algo que a gente consegue só observar com a ajuda do microscópio. Por exemplo, você machuca o seu dedo. Ele vai sangrar. Você vai conseguir observar o sangue que está ali. Mas, com a ajuda de um microscópio, você consegue ver outra aparência que o sangue tem com muito mais detalhes. Bom, nós também temos o binóculo. Ele é um instrumento óptico capaz de ampliar imagens de objetos que estão distantes. Ou seja, imagina a situação. Você está ali olhando uma paisagem e há cavalos correndo. Você consegue observar o cavalo de longe. Mas, com a ajuda de um binóculo, você consegue enxergar com muito mais detalhes e como se o cavalo estivesse próximo de você. Nós também temos a luneta. A luneta também amplia a imagem de objetos que estão distantes. E há dois tipos de luneta. A luneta terrestre e a luneta astronômica. A luneta terrestre é utilizada para observar objetos que estão distantes aqui mesmo na Terra. Já a luneta astronômica, ela tem outro tipo de captação de imagem. Ela capta a imagem ao contrário, como se fosse de ponta cabeça. E ela é utilizada para observar coisas que estão fora aqui da Terra, como outros planetas, estrelas e etc. Bom, você já viu algum filme que existem piratas? Eles utilizam as lunetas para conseguir observar os navios inimigos, por exemplo. Então, imagine aqui a seguinte situação. Você está ali olhando o mar. Você consegue ver as velas ali bem distantes. Mas, com a ajuda da luneta, nós conseguimos observar como se a vela estivesse bem próxima da gente. E com muito mais detalhes. Bom, aqui nós vamos ver o exemplo da luneta astronômica. Você pode, um dia à noite, observar um céu estrelado. Você vai ver que tem diversos pontinhos brilhantes. Mas, você não consegue diferenciar um do outro. Com a ajuda de uma luneta, você vai conseguir ver o que são planetas e o que são estrelas, por exemplo. Bom, nós também temos o telescópio. Ele também é um instrumento ótico usado para ampliar imagens de corpos distantes, como outros planetas e estrelas. Mas, ele tem uma capacidade de ampliação muito, mas muito maior. Com ele, os cientistas e os astrônomos conseguem observar os astros, as estrelas e os planetas. Bom, por exemplo, você consegue ver um pôr do Sol. Você consegue ver o Sol. Mas, com a ajuda de um telescópio, você consegue ver o Sol de outra maneira. E com muitos mais detalhes. Nós também temos a câmera fotográfica. Ela funciona de uma forma muito parecida como o olho humano funciona. As câmeras fotográficas captam e registram a luz de um ambiente. Ou seja, com uma câmera fotográfica, você pode fotografar e guardar imagens de paisagens, de pessoas, de uma borboleta, de um gatinho, por exemplo. E, por fim, nós temos os óculos. Eles são feitos de lentes corretivas, que são ajustadas de acordo com o problema de visão presente no olho, como a dificuldade de ver de perto e a dificuldade de ver de longe. Por exemplo, na primeira foto, a pessoa tem a dificuldade de enxergar de perto. Com isso, ela acaba tendo problemas com a leitura. Bom, com o óculos adaptado, ela vai conseguir ler de forma correta. Na segunda imagem, a pessoa tem um problema de enxergar de longe. E com a ajuda do óculos, ela consegue enxergar muito melhor. Agora, vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje? Primeiro, nós vimos o que são os instrumentos ópticos. Eles são equipamentos construídos para auxiliar a visualização do que seria difícil ou impossível de enxergar sem eles. Depois, nós vimos onde eles são utilizados. Eles são utilizados no nosso cotidiano, para permitir, facilitar ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, desde células até planetas. Depois, nós vimos que o olho humano tem as suas limitações. E com isso, surge a necessidade de se utilizar os instrumentos ópticos. E por fim, nós vimos alguns exemplos de instrumentos ópticos e como eles são utilizados. Temos a lupa, o microscópio, o binóculo, a luneta, o telescópio, a câmera fotográfica e o óculos. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto